Agora você pode ser um apoiador do canal, adquira ou seja membro que obtenha vantagens, assim, você também ajuda o Jon Jon a jogar essa belezura de Zil, obrigado. E aí turma Jon Jon Pinária, tô dizendo aqui pra vocês as informações sobre Resident Evil 3, um vídeo novo que eu tô fazendo aqui no canal, né, então se eu errar alguma coisa aí, vocês podem estar aí me corrigindo. Então aí tivemos o trailer apresentado lá na conferência da Playstation, trazendo aí 5 personagens, né, na verdade aí pro jogo, né, confirmando, no caso a Jill Valentine, Carlos Oliveira, Nikolai, Mikael, o Brad e também o Murphy, cara, tem o Murphy, velho. Então o que eu sinto mesmo aqui, de verdade, cara, eu tô numa felicidade incrível, cara, como é que os caras fazem Resident Evil 3 Remake já e tinha toda aquela expectativa já dos caras poderem estar lançando. E hoje em dia agora a gente tem confirmado aí, Resident Evil 3 Remake. O projeto Resistência que foi lançado aí, sem lançar não, que foi anunciado aí já há um tempo, ele vai estar vindo junto aí com, complemento aí no Resident Evil 3 Remake, né. E, cara, você vê ali o Carlos, a Jill, o Nemesis, apesar dele estar com uma aparência que pra mim não deu. Então, pra mim, o Nemesis tá cagado, essa é a verdade. Mas parece que todo o ambiente, todas as coisas ali estão acertando que nem foi feito no Resident Evil 2 Remake. Apesar que a gente sabe que a história do Resident Evil 2 Remake é muito capada, não serve como nada pra história do Resident Evil. Mas o jogo é impressionante graficamente, jogabilidade, e tá aí cotado pra ser um dos melhores games do ano aí, né, na TGA, né. E o trailer tá fantástico, mostra a Jill correndo de alguma coisa lá, parece mais ou menos o Mr. X. A gente vê todos esses personagens aí, voltando aí ao Resident Evil, né. E, cara, o que a gente espera é o melhor pro Resident Evil 3, né. Mas é fantástico, gente. Fantástico, eu estou a mil, assim. Temos também o informativo, né, do... da Pre-Order aí, que vai ter as roupas clássicas aí do Resident Evil 3 e Sul. Cara... Deixa a gente muito entusiasmado, mano. É foda, velho. Não tenho o que dizer... A não ser que a primeira vista... Tá... Tá fantástico, mano. Tá... Tá gote. E eu quero muito, mas muito, muito, muito mesmo jogar esse game, cara. Cês não tem noção... Cara, Resident Evil 3 é o meu Resident Evil favorito, e... E... Ver ele aqui, refeito, desse modo... Cara... Tá sendo um sonho, mano. Eu quero demais poder tá trazendo isso pro canal. Fazer séries, desafios e o que mais a gente conseguir fazer com esse jogo. É... Gostaria também de saber aí, de vocês aí, qual é a percussão que vocês têm aí, do... do trailer e de tudo que tá envolvendo hoje Resident Evil e Capcom também, com a informativa aí também do Dave McRae 3 Remake também. Deixem, então, nos comentários aí, o que vocês acham ainda, dessa Capcom. É... Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva, compartilhe. É... Quem puder, apoie o canal no Seja Membro. E... Vamos seguindo aí, pessoal, que... 3 do 4 de 2020, tem Resident Evil 3 Remake. 3 do 4 de 2020, tem Resident Evil 3 Remake. 3 do 5 de 2020, tem Resident Evil 3 Remake. 1 do 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 2 do 1 do 1 do 1 do 1 do 1 do 2 do 1 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 do 2 do 1 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 do 2 do 1 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 Over here! O que diabos? Como pode ser muitas pessoas infectadas? A cidade está completamente cut-off, isolada. Não se veja assim, ok? Eu não estou infectada! Mas agora, tem uma hora para a única duas Estarras em casa. Nós não precisamos de um coração como você. Estarras em casa deve estar em esta direção. Isso fica pior cada noite. Eles não querem o mundo saber o que eles têm feito. Oh, minha cabeça. O que é com o Umbrella? Eu não posso deixar eles todos! Você tem que sair daqui! Vocês são os que causaram isso! Não, 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 não! Oh, come on! Não! Nós devemos estar sonhando. Comitência, honestidade, integridade. Estas são os valores principais que criam a base para o Umbrella Corp. The For The Players O que é isso?